Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais uma rodada de apps incríveis para o seu celular. É bom mesmo, êêêêêêê! E esse vídeo aqui foi editado pela Nilce, então assiste até o final e deixa um joinha aí para ela ficar feliz. O primeiro app é muito doido. A gente saiu a noite para poder gravar com ele, porque é um app para ver o céu. Esse daqui é o Sky View Free. Eu vou passando aqui no céu, ele me mostra as coisas. Aqui a gente tem constelação de Virgem. Aqui, Júpiter. júpiter fica ali peraí tem uma estrelinha ali o que é aquilo o que é aquilo cara é uma das estrelas da constelação de libra olha que coisa aqui a gente tem escorpião saturno fica em cima doido cara passando aqui agora constelação de sagitário sagitário exatamente eu lembro dos cavaleiros zodíaco ele tem um arquiflecha se a gente baixar aqui não tem lua no céu a lua está ali embaixo no seu pé nilce está a estação espacial internacional se a gente continuar a gente tem vênus ali no canto também aqui tem mais um marte marte está exatamente ali não está no nosso céu agora isso aqui é rota do que isso aqui é rota do que rota de mercúrio a órbita de mercúrio daqui a um tempo ele vai estar ali no céu hoje não isso é sensacional nilce é muito legal sky view free esse treco aqui é muito doido e é free e esse daqui é um ep sensacional que traduz o que você diz para a linguagem brasileira de sinais que é usada pelos surdos sabe o gesto que eu não sei fazer e enfim o nome dele é em talk e vamos testar você clica para falar oi meu nome é leon eu sou do canal coisa de nerd o melhor canal do youtube segundo quem eu que é quem conta nem sou metido e aí ele vai traduzir olá oi tem dois ois meu nome é leon leon do canal coisa de faz coisa de nerd faz coisa de nerd mas cara no automático meu deus do céu muito metido como é que é metido aqui ó muito bom eu estou do lado da mulher mais bonita do mundo ela tem pouca fé mas a beleza compensa ganhei pontos meu bem eu estou do lado ver se conhece pouca fé ela tem ela tem pouca e o mais doido é que ele entende se você colocar um inglês no meio também estava testando eu tentei assistir o filme dos paul rangers só que não é muito bom então eu saí do cinema e assisti baby driver eu tentei assistir o filme dos paul rangers só que não é muito bom então eu saí do cinema e assistir e assistir quase que ele deu ali baby driver caramba que deu 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 viu caramba perfeito não 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 para quem fez isso parabéns parabéns o próximo app é um app para facilitar pagamento o nome dele é picpay você já deve ter ouvido falar e eles estão patrocinando esse vídeo a gente queria agradecer por isso esse daqui é o picpay tem muita gente falando e já usando ele é um app de pagamento gratuito funciona assim você baixa ele gratuitamente para o seu celular aí você pode mandar pagamento para qualquer outra pessoa que tem esse aplicativo também tem aquele seu amigo que está devendo a grana fez uma vaquinha precisa pagar aquele seu pintor que você não quer pegar conta bancária o cpf o nome completo dele tem que ir na agência para poder fazer o pagamento você faz tudo aqui sem problema nenhum e sem pagar nada mais se você já teve que fazer transferência você sabe que às vezes é muito transtorno já aconteceu da gente tem que fazer um pagamento e eu descobri na última hora com banco para fechar que eu não tinha o cpf da pessoa aí não deu para fazer o pagamento se a gente já tivesse o app era só mandei é até aquele povo que você tem que pagar manda um número do código da agência errado um número da conta corrente errado manda o nome do meio abreviado aí tipo assim o nome abreviado não vale você tem que ter um nome completo não tá não tá bom o cara tem o picpay você tem o picpay é gratuito você clica no nome dele foi e além disso o picpay tem uma opção para a galera que quer usar ele profissionalmente não há gente aqui que vai usar a versão gratuita de forma pessoal se você tiver um pequeno negócio de repente você é um profissional liberal e precisa de uma forma para receber os seus pagamentos se não quer andar o dia inteiro com a sua maquininha de cartão porque tipo você perde esquece no carro não conecta a bateria tá fraca enfim você pode acessar esse serviço que é pago picpay pro e você pode usar ele como forma de pagamento para o seu negócio fica fácil de receber se você tiver um celular você tá servido o próximo app news é sensacional para a galera que não curte muito matemática mas tem que fazer ele resolve equações automaticamente e te mostra como resolver olha isso e ele funciona assim o app tá ligado no meu celular ali eu tenho uma equação do segundo grau então a gente vai aponta a gente vai aponta e pam 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 resolveu x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a zero tem dois resultados é 4 e 6 Nilce minha professora de matemática ia testar isso mas tudo bem é o fim da carreira dela não é assim Nilce e eu pedi para a galera do twitter me mandar equação vamos testar esse treco agora eu acho que vai funcionar sem problema eu espero que sim eu espero que sim opa caramba caramba não precisa mais editar é só mirar ae dona cleonice a senhora falou que eu ia precisar aprender matemática e ó coitada cleonice cleonice mas fica pior ele reconhece quando você escreve a mão também com a minha letra Nilce observe vou escrever alguma coisa que eu não sei se a equação tá certa x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a zero ela vai entender sua letra? não sei Nilce eu espero que sim tá oh entendeu o resultado da 4 e 1 caramba como assim Brasil? ela reconhece minha letra? oh Nilce não pede muito Nilce vamos colocar y ao cubo menos 5y é igual a 340 será que isso tem uma solução Nilce? provavelmente não é Nilce não reconhece sua letra você tá querendo demais né a gente aprendeu o seguinte a dona cleonice estava errada eu não vou precisar mais aprender matemática mas a dona Horaida que passou caligrafia continua com a razão hahaha então é isso galera esses são apps muito legais de celular você pode baixar agora é tudo gratuito se você curtiu se você quiser ver mais aqui no canal você já sabe tapa no dedão aí embaixo deixa aí o seu joinha porque deixa a gente feliz ah sim compensa aí o trabalho da Nilce de ter editado esse vídeo eu sei que ficou muito bom eu nem vi o resultado ainda ainda tô gravando se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda não deixe de avaliar até a próxima tchau vai ficar bom tem alguma dúvida de que não vai ficar bom? nenhuma não sei o melhor vídeo do mundo